Deixe amigo de champanhe este copo Até a boca do copo de cristal E esta noite é de farra e alegria E esta dor que tenho na alma vou matar É a última farra de minha vida De minha vida, amigos que se vai É possível que se foi atrás daquela Que não soube meu amor apreciar Eu a quis, meus amigos e a quero E jamais eu a esquecerei Eu me embriago por ela Pois eu sempre a amarei Põe, amigo, mas champanhe Que toda minha dor Eu bebendo vou matar Fiquei a ver Pode a ela dizer Que foi por este amor Que minha vida se acabou Põe, amigo, mas champanhe Que toda minha dor Bebendo vou matar E quem a vê Pode a ela dizer Que foi por este amor Que minha vida se acabou Música 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 Legenda Adriana Zanotto